Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wendel Léo, professor de administração, administração de materiais, gestão de pessoas, administração geral e pública, ética, e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Ironman MPU aqui do Estúdio Aulas. Galera, nesse Ironman você vai ter uma sequência de vários exercícios com vários professores altamente gabaritados para preparar vocês para a realização desse sonho. Eu fiquei tão empolgado com essa dica que eu vou dar para vocês agora há pouco, e agora há pouco eu bebi água até babei, gente, mas está aqui a mancha, você está vendo que está babado, mas vamos lá. Baba de lado, vamos embora para o que interessa. Quero dar uma dica para vocês sobre algo que pode cair na sua prova, e eu vou ensinar para vocês um macete que vocês nunca mais vão esquecer. Dentro de administração de materiais, conforme está lá no edital do MPU, nós temos vários assuntos que não estão numa sequência didática, numa sequência lógica não. Tem muita gente questionando, os alunos todos aí que eu tenho contato, de que há um desejo muito grande desses alunos de receberem todo o conteúdo na sequência do edital, e isso não é certo, gente. Você precisa estudar a matéria desde o início, porque se você pegar a sequência do edital, ela vai ficar toda sem lógica. Precisa construir o raciocínio. Então o que você tem ali? Você tem uma parte que fala sobre gestão de estoques, que é a parte 2 do edital, que eu diria que tem que ser a primeira a ser estudada. Sem entender gestão dos estoques, você não entende o restante. A parte 1 está falando de classificação dos materiais. A classificação dos materiais você tem que ver depois da gestão dos estoques, antes da logística. Então quer dizer, está uma bagunça só, mas a gente está aqui para organizar. Dentro de administração de materiais, então, um dos assuntos que pode aparecer na sua prova é o seguinte, assunto esse que a gente vai trabalhar dentro do Ironman também, que é uma determinada classificação dos estoques em relação a valores. Então, por exemplo, se nós vamos atribuir valor ao estoque para lançar num balanço patrimonial para o governo ou para um dado gerencial, nós podemos lançar esses valores por três metodologias. PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, último que entra, primeiro que sai. E o custo médio. Deixa eu explicar um pouquinho sobre essas três metodologias para dar a grande dica para vocês. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, se eu comprei alguma coisa no dia primeiro do mês, vamos, por exemplo, que no dia primeiro do mês eu comprei uma caixa de alguma coisa a R$1 essa caixa. No dia 5 eu comprei uma outra caixa dessa mesma coisa, só que agora com a inflação eu paguei R$2 nessa caixa. E no dia 10 eu vendi uma caixa, setinha para baixo, vendi uma caixa. Se eu usar PEPS, o que vai sobrar no meu estoque? Vai sobrar a caixa do dia primeiro ou do dia 5? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então a primeira caixa que entrou foi do dia primeiro. Se ela vai ser a primeira a sair, no dia 10 é ela quem sai. O que sobrou no meu estoque por PEPS, então? A caixa do dia 5. Uma caixa que eu paguei R$2. Olha se eu trabalhar com EPS como a situação inverte. De novo, comprei uma caixa no dia primeiro, a R$1 essa caixa. No dia 5 eu comprei uma outra caixa, a R$2 essa caixa. E no dia 10 uma caixa saiu. Agora eu pergunto, no EPS, último que entra, primeiro que sai. Qual é a caixa que vai sobrar no estoque? Se o último que entra, dia 5, é o primeiro que sai, vai sobrar no nosso estoque a caixa do dia primeiro. Uma caixa a R$1. Olha só então, numa economia inflacionária, o valor do estoque final por PEPS sempre vai ficar maior do que o valor por EPS na inflação. E pelo custo médio? O custo médio é uma outra técnica gerencial, onde a cada nova entrada, a cada nova saída, calcula-se uma nova média. Então, de novo, se eu comprei uma caixa no dia primeiro, a R$1 essa caixa. Se no dia 5 eu comprei uma outra caixa, a R$2 essa caixa. E no dia 10 eu vendi essa caixa, eu vendi uma caixa, qual é o valor do meu estoque final pelo custo médio? Olha só, gente. Paguei R$1 em uma caixa, eu paguei R$2 em outra caixa. Total, R$3. Vendi uma caixa no dia 10. R$3 dividido por duas caixas, R$1,50. Então, essa caixa que eu vendi foi por R$1,50, a que sobrou no meu estoque custaria R$1,50. Então, olha só, o valor do meu estoque por peps, R$2. O valor do meu estoque por weps, R$1. O valor do custo médio, R$1,50. Sempre vai existir essa relação. Peps é um extremo, o weps é outro extremo, opa, o weps é outro extremo, e o custo médio está no meio. Então, se o meu estoque por peps ficou avaliado em R$2, se o meu estoque por weps ficou avaliado em R$1, metade do caminho, R$1,50. Esse é o valor sempre pelo custo médio. O que ocorre? Por que essa dica? Para resolver o exercício que eu vou mostrar agora para vocês. Pode cair em prova a parte matemática do cálculo de peps e weps. E vocês que já viram a administração de materiais por aí, aprenderam a fazer uma tabela, uma planilha, para resolver esse tipo de questão. O tipo de questão é essa. De acordo com o enunciado, temos a seguinte movimentação de material. Dia 5 do 6 entraram 100 unidades, a R$10 cada, até o dia 30 do 6 a saída de 40 unidades. Aí vem uma pergunta que já caiu no CESP. É correto afirmar, com base na avaliação do estoque pelo método PEPS, que o valor do estoque é de R$1.320 no dia 30 do 6. Para quem já viu isso por aí, aprendeu a fazer uma tabela. Essa tabela está certinha, o jeito que vocês aprenderam. Deixa eu só colocar aqui a tela em branco. Como seria essa tabela? Você colocaria a data, a movimentação, se foi entrada ou saída, a quantidade que foi adquirida, o valor unitário, o valor total, e a quantidade total que sobrou no seu estoque. Fora outras informações. Para montar essa tabela, na hora da prova, com prática, tu vai demorar para caramba, porque olha só, voltando aqui. Dia 5 do 6 entraram 100 unidades a R$10 cada. Então, você teria que colocar dia 5 do 6, movimentação e entrada, quantidade de 100 unidades, R$10 cada uma, 100 vezes 10, R$1.000,00, então, que vale o meu estoque, e agora eu tenho 100 unidades no estoque. Aí, no outro dia, outra entrada, 80 unidades, R$15 cada uma, o que vai dar, então? 8, 16, 24, 32, 8 vezes 15, pronto. Você já começa a se complicar, como eu já me compliquei aqui. Então, quer dizer, esse estoque, então, aqui já vai dar R$1.200,00, então, agora eu tenho 180 unidades, e assim vai. Para que montar a tabela, gente? Isso é perda de tempo. Você não pode perder tempo na hora da prova. Então, olha a dica que eu tenho para dar para vocês. Acompanhe o raciocínio do cálculo que eu vou fazer agora no próprio enunciado. E aí, vocês vão ver que essa tabela, que você levaria de 5 a 10 minutos para usar e responder o valor do estoque final, você vai conseguir responder a questão em exatos 10 segundos. Cronometra aí. Contando, a partir de agora. Dia 5 do 6 entraram 100 unidades. Dia 10 do 6 entraram 80. Dia 12 saíram 120. Se o enunciado está pedindo PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, eu tiro o primeiro das 100, certo? Que foi o que entrou primeiro. Falta tirar 20. Essas 20 eu tiro das 80. Sobram 60. E as 120 foram embora. Dia 20 do 6 entraram 150. E no mesmo dia saíram 60. Só que seguindo a sequência do enunciado, primeiro entraram 50, depois saíram 60. Se é PEPS, eu tiro essas 60 das 150 ou da sobra do dia 5? Primeiro que entra, primeiro que sai, eu tiro da sobra do dia 5, foi a primeira entrada. E as 60 não existem mais. Dia 30 do 6 saíram 40 unidades. De onde eu posso tirar? Das 150. Tirando a 40 das 150, sobram 110. E as 40 foram embora. Tem mais alguma movimentação? Não. O que sobrou no meio estoque? 110 unidades a 12 reais cada uma. 110 vezes 12, 1.320. Questão correta. Acabou, gente. Para que montar tabela? Para que montar planilha? Não precisa. Essas e outras dicas, então, vocês vão ver no nosso Ironman do MPU com a administração de materiais. reforçando sempre que o Estúdio Aulas, eu também, o Endel Léo, estarei sempre à sua disposição, não só com essas matérias, com outras de administração também, dando essas dicas todas para vocês. Boa sorte no MPU, arrebenta e não esquece de chamar a gente para o churrasco. Vocês não fazem ideia do tamanho da galera que trabalha aqui no Estúdio Aulas, é muita gente para vocês chamarem para o churrasco. Passa logo nisso. Até mais, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho